No vídeo de hoje eu vou aqui contar para vocês sobre o estilo das italianas, né? O que elas mais gostam de se vestir nesse período do ano, que é outono e inverno. Se elas se ligam muito na moda, aí vou contar para vocês mais ou menos como é o estilo delas aqui nesse período, tá bom? Assim, muitas de vocês que me escrevem também perguntando como, o que vestir, o que levar na mala, né? Porque estão vindo nesse período, aí vocês vão tirando aí algumas ideias daquilo que eu vou contar aqui nesse vídeo, tá bom? Bom, antes de começar o vídeo, porém, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, sempre que vocês gostarem do conteúdo, né? Claro! Ativar o sininho para notificações de novos vídeos. Se quiserem também me sigam no Instagram, porque quando eu não estou aqui, eu estou ali. Eu vou deixar aqui escrito em qualquer lugar o meu endereço. E vamos lá para o vídeo de hoje. Então, meus amores, no geral, aqui, aquilo que eu notei, primeiro vou falando para vocês que muda dependendo da região, né? De região em região, ela se veste de uma certa maneira. Eu acho que no sul da Itália, as italianas, elas se vestem muito mais assim, não sei, são um pouquinho mais parecidas com as brasileiras, né? Elas gostam muito mais de colocar coisas mais aparecentes, mais extravagantes, gostam de uma maquiagem mais pesada. Elas são um pouquinho mais, vamos dizer assim, paniquetes, né? As mulheres do sul da Itália. Já no centro e no norte da Itália, as mulheres têm um estilo um pouco mais diferente. A maquiagem é um pouquinho mais leve. Elas exageram um pouquinho mais na make durante a noite. Então, tem essa diferença, tá bom, gente? Então, quem mora em uma certa região da Itália vai ter outra percepção do estilo das italianas, daquilo que eu tenho aqui. Eu moro no centro, então, essa é a percepção que eu tenho por aqui. Claro que eu estou falando de mulheres de uma idade, vamos colocar aí dos 20 para cima, tá bom? Porque as meninas adolescentes, eu acho que mais ou menos aí é igual a todo mundo, né? Aquele estilo um pouco mais esportivo, hotê, do jeans, né? São mais assim, são mais basiquinhas, né? Aquela idade que eu acho que mais ou menos somos iguais em todo lugar do mundo. E dos 20 para cima, aí a mulher já começa a ter mais um estilo mais, né, personalizado. Já vai começando aí a ter o seu estilo próprio. Então, eu vou contar aqui dos 20 para cima. Aquilo que eu noto aqui, gente, é que a italiana, durante o dia a dia, ela tem um estilo muito casual, casual elegantinho ou casual esportivo, dependendo do que ela vai fazer, dependendo se ela trabalha ou não, vai depender muito de muitas coisas. E vai depender também se ela mora em uma cidade pequena, como eu moro aqui, ou se ela mora em uma cidade grande, porque isso também conta muito, gente. Aqui nas cidades pequenas, as pessoas não costumam se arrumar muito para fazer as coisas, não tem aquela coisa, entende, gente? É um pouquinho mais desligada essa coisa. Mesmo que se arrumam, sim, um pouquinho, mas eu vejo que não é muito como nas cidades grandes. Nas cidades grandes, eu vejo que as mulheres são mais elegantes, são mais ligadas nos detalhes, né? Então, tem essa diferença também. Mas, no geral, vou aqui contar para vocês. Nesse período do ano, gente, que é o outono e inverno, as italianas, elas costumam se ligar muito, eu acho que também no verão, né? Aqui elas se ligam muito na moda, elas gostam muito de seguir a moda, mas a moda das influências, né? Acho que se diz assim, não sei, meu inglês, né? Elas seguem muito a moda das influências e das famosas, que eu vejo muito que tem essa coisa de seguir com o Instagram, aquilo que usa a famosa, aquilo que está usando uma certa influência. Então, eu acho que a italiana, sim, ela gosta muito de seguir a moda, ela gosta de ver as tendências e elas gostam muito, muito, muito da moda, gente. Até porque, né, aqui na Europa é a pátria dos estilistas mais famosos, né? Então, tem, sim, essa influência da moda aqui na Itália. Aquilo que eu noto também é que elas aqui, nesse período, gente, elas adoram meias calças. As italianas adoram meias calças. As lojas de meias calças de íntimo, né, nesse período do ano, elas lotam, elas gostam muito de usar vestidinhos, saias, com meias calças, né, de todo tipo de estampa, daquelas mais extravagantes, aquelas sexy, aquelas um pouco mais tranquilas, mas as italianas adoram meias calças, gente. Com botinha, com tênis, com vestidinho, com sainha. Eu vejo que aqui tem uma grande, grande, grande cultura da meia calça. Eu comecei a gostar muito de meias calças aqui na Itália, porque daquilo que eu me lembro no Brasil, nem no inverno, meia, qualquer tipo de meia me dava agonia. A única vez que eu usei meia ali, acho que foi na minha primeira comunhão, acho que foi a única vez e nunca mais usei. E demorei também pra conseguir me acostumar aqui na Itália, não foi logo no começo, não, que eu gostava, que eu gostava de usar, né, porque sentia aquela agonia, uma coceira, não sei, gente, não conseguia. Mas hoje eu adoro meia calça, eu vario aí de vários tipos de estilo, gosto muito porque muda totalmente o seu look. Se você quiser uma meia bem trabalhada, muda o seu look. Você vai pra uma balada, você vai pra um jantar, você consegue mudar seu look somente com meias calças. E aqui elas têm, elas gostam muito de usar meias calças. Outra coisa que eu noto muito aqui, gente, que elas gostam muito de brincar com acessórios nesse período do ano, porque já que se coloca sempre o capote, né, aqueles capotões embotidos, elas gostam muito de brincar com acessórios. Esses cachecóis enormes, coloridos, chapéu. Se você for na cidade grande, você vê muito meninas com chapéu, com gorrinho, com estilo um pouco mais assim. E cada uma tem o seu estilo, a sua personalidade. Mas eu vejo que aqui elas brincam muito com acessório. Elas adoram bolsa, gente. A italiana adora uma bolsa. Aqui as lojas de bolsa são sempre lotadas de gente, porque elas adoram bolsas. Bolsas e sapato. A italiana ama, ama, ama. Acessório no geral, elas gostam muito. Aquela bota mesmo que chama a atenção. Eu, por exemplo, sou apaixonada por botas. Eu acho que a bota muda muito o look da pessoa. E aqui elas amam quase uma fardinha durante o inverno. O jeans, a bota em cima do jeans, né? Então aqui tem muito essa cultura de brincar com os acessórios. Os lugares onde elas gostam mais de comprar as roupas, gente, aqui eu noto muito que tem aquela cultura de ir muito nas lojas de grande corrente, né? Vamos assim dizer. Eu não sei se seria assim em português. Mas a Zara, eu acho que é uma das mais famosas por aqui, gente. A Zara é sempre lotada de gente. Sempre lotada. E ela pega a maior parte das mulheres porque, né? A Zara, ela abrange aí muitas idades, né? Da adolescente, da mulher mais madura, da menina mais jovem, né? Ela consegue pegar todas as idades. Então aqui a Zara, gente, é muito, muito badalada. Eu acho que eu nunca vi uma loja pra ser tão frequentada como a Zara. Você pode ir ali em qualquer horário e vai ter sempre gente. Sempre fila. Outra loja também que as italianas adoram demais é a Beska. A Poole Beer, não sei se fala assim, mas essa também é uma marca muito, muito, muito frequentada aqui. A AKM, mais ou menos. Vamos aí dizer. Elas gostam, mas eu acho que é mais frequentada pelas jovens, pelas adolescentes. Mas a Catena, aquela aqui, a corrente, a loja de corrente mais frequentada em absoluto é a Zara, gente. Depois vocês me perguntam, né? Mas aqui não é um país da moda, né? Dos estilistas. Elas não compram ali. Sim, gente, tem gente que compra, mas aqui essas lojas são caras também pra um italiano. Então, quando chega o período dos saldos, né? Dos promoções, tem algumas lojas dessas aqui firmadas de marcas mais caras que elas fazem promoções, né? Não todas, porque muitas lojas dessas de marcas famosas, assim, elas não vão nunca, não colocam nunca nada em promoção. Mantém sempre aquele preço. Mas se você for nos outlets, né? Nos outlets, eles costumam colocar ali, essas lojas famosas, colocar algumas peças de coleções mais velhas, colocam ali e as pessoas conseguem comprar. Essas lojas são, sim, frequentadas, não muito como essas lojas de massa que eu falei agora, porque os italianos são muito, muito, sim, ligados com a moda, com coisas de marca. Eles gostam, eles gostam, eles adoram, então, quem não tem outros pensamentos, outras prioridades, vão sim e entram sim, porque eles gostam, né? O italiano é conhecido por gostar de coisas boas, por gostar das marcas mais famosas, né? Então, tem sim, o mercado aqui dessas coisas também é muito alto. E em questão de make, gente, como eu já falei, a maquiagem da italiana durante o dia é muito delicada, não é aquela coisa marcada, aquela coisa pesada. No inverno, elas usam muito base, elas gostam da base, elas se preocupam mais com a pele do que com batom, do que com a sombra muito marcada. Elas dão mais atenção à base, é uma pele mais curada. Na noite, elas exageram, gente, exageram mesmo. Muitas vezes, já falei pro meu marido que como, às vezes, você acha italiana vestida dentro das discotecas, nas baladas, parece aquelas meninas que estão lá no ponto do Brasil, gente. Porque, realmente, elas exageram mesmo quando vão dançar. Meu marido também sempre fala que se você conheceu a italiana na discoteca, deve dar até medo quando você vê ela de manhã, porque se desmonta toda e parece que é outra pessoa. Porque, realmente, gente, elas se montam muito pra ir dançar e se descobrem muito. É uma coisa impressionante. Então, a italiana, quando ela sai na noite, elas bombam mesmo na make, na roupa. Mas, durante o dia, elas são muito clean, elas são muito mais tranquilas, a make é mais tranquila. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado desse vídeo. Meninas que moram aqui, deixem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto